Oi, ô pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me porque vocês pediram muito, mas muito, para eu fazer isso, porque hoje a gente vai transformar aqui um pet meu em neon, gente. Isso aí, olha, gente, já vou falar aqui no início que foi difícil, foi difícil fazer esses pets virarem adultos, então já deixe seu like pandático aqui no início do vídeo, porque esse vídeo foi difícil de fazer, hein, pessoal? E hoje eu vou fazer aqui o meu pet, que eu tenho vários aqui que eu ganhei dos inscritos, então obrigado a todos os inscritos que deram esses pets aqui, ó. Eu vou fazer o Paçoquinha, né, que eu fiz uma rotina dele, ó, gente, esse aqui é o Paçoquinha eu fiz uma rotina aqui dele para o canal, então se vocês quiserem ver. E hoje a gente vai transformar ele em neon, ó todos já estão adultos aqui, ó, então a gente vai transformar ele em neon, pessoal, então vamos lá essa enrolação aqui e, pessoal, quem me ajudou a cuidar desses pets, né, porque é bem demoradinho, né, para eles crescerem foi o Luan, a Luana, a Dayana e a Ju. Se eu esquecer de alguém, me desculpa! E é isso, pessoal! Enquanto a gente estava jogando nesses dias, eu joguei com inscritos, foi bem legal mas confesso que eu enjoei um pouco aqui do Adoptima, né, porque, sei lá, fica muito tempo aqui jogando, né quem já fez algum pet neon sabe que é bem difícil. E, ó, eu também ganhei de uns inscritos aqui uns pets neon, ó ganhei esse Harry e esse Kutikawai neon aqui, ó, gente, que ele é um gatinho ele é um gatinho neon, deixa eu sair da luz para vocês conseguirem enxergar olha, tipo, ele brilha, entendeu? Olha, ó, as patinhas e eu estou muito ansiosa para ver como é que vai ficar o Paçoquinha, gente e se vocês quiserem mais muito nossa, para eu fazer um outro vídeo transformando em neon, olha, é muito difícil mas no canal da minha amiga Mel, ela fez um vídeo mostrando, acho que quase todos ou todos os pets em neon, então passem lá, gente e, bom, para a gente ir lá, a gente tem que vir aqui eu não sei para onde que vai pera, ah, é ali mesmo eu pensei que era aqui, é aqui, ó, gente a gente tem que entrar aqui, ó, nesse meio que esconderijo que não é tão esconderijo, né e vamos lá, pessoal ai, como é que será que vai ficar? vem, Paçoquinha gente, eu estou muito ansiosa olha, aqui tem uma fada será que a gente tem que falar com ela? Olá, boas-vindas, minha caverna nesta caverna costumava ser um lugar o qual os animais visitavam para combinar seus espíritos esse é o vírus para fortalecer suas amizades não tenho certeza que a mágica ainda funciona mas você pode tentar encontre quatro criaturas e blá, blá, blá quatro animais de estimação entram, um sai todos, porém, compartilharão o mesmo espírito então, tipo, os quatro pets, eles vão se tornar um pet só e que vai ser o pet neon então, vamos lá ai, Paçoquinha gente, eu estou triste, vamos lá deixa eu pegar aqui o doce de leite ai, gente, eu estou triste que eu vou perder eles mas eles vão se tornar tudo uma coisa só, né deixa eu ver caramelo caramelo ai, gente, vamos lá e o Shiba Inu aqui, gente ai, meu Deus e agora, e agora, cadê, cadê, onde é que vai aparecer ai, gente, meu Deus ai, que fofinho, gente ele ficou, tipo, tudo tipo, eu não sei explicar e ele é o doce de leite deixa eu mudar o nome para Paçoquinha, né que a gente quer o Paçoquinha Paçoquinha ai, salvar ah, ok, não foi gente, calma aí que eu quero eu quero Paçoquinha Paçoquinha mas Paçoquinha está livre, gente ok, depois eu tento mudar, gente depois eu tento mudar enfim, o Paçoquinha virou neon gente, que coisa mais fofa eu queria fazer com os outros mas eles tem que virarem adultos, né ai, gente, eu tenho um pet neon ai, que fofo, gente amei, gente, sério eita, o meu cachorro até ficou aqui de felicidade, gente até começou a latir aqui e pessoal, o Adopt ele teve várias atualizações uma delas é essa coisa da limonada aqui, né que a gente pode deixar aqui a nossa barraquinha que as pessoas podem vir comprar eu vou deixar a minha barraquinha aqui, ó, né pra gente ganhar um dininho, ó comprem a limonada da Tanecha Phantom apenas 10 reais quem comprar vai ganhar um abraço vamos lá, pessoal, vem cá eu vou lá pra minha casa porque eu quero testar uns brinquedos que eu ganhei dos inscritos que eu ganhei vários alguém comprou uma limonada minha cadê o... cadê o... gente, cadê o Paçoquinha? aqui que susto ele sumiu olha, gente enquanto a gente tava jogando aqui pra cuidar, né eu acabei recebendo várias coisas vários presentes então eu quero testar aí junto com vocês chocalho de dinheiro, gente nossa Paçoquinha eu te declaro rico ok, né tudo bom deixa eu ver o que mais que tem tem um frisbee ah, tem vários frisbees, gente é difícil falar frisbees mas ok olha, a verdade é a gente tacar lá uh, daí ele pega eu tenho um frisbee de coroa um frisbee de donuts deixa eu jogar lá vai lá, Paçoquinha isso aí eu tenho um frisbee muito fofo, gente deixa eu achar eu tenho de cookie e eu tenho de panda, gente olha só vou jogar pra vocês, ó uh, vai lá, Paçoquinha olha que fofo é muito fofo, gente eu também ganhei uns outros presentes deixa eu ver eu tenho um pula-pula de canguru bem legal, né eu também tenho o que que é isso? é um balão, né ah, eu tenho um pula-pula de banana banana panda e eu tenho uns balões de voar tenho o que é isso? um chocalho de rosquinha um balão de dragão, olha uh, pra gente sair voando por aí tem uma bola de mastigar peraí, o que que é isso? ai, que legal, gente ah, tá é tipo um frisbee, né isso aqui é uma bolinha eu tenho um solvetão de brinquedo um frisbee normal e é isso, gente eu tenho várias coisas aqui eu tenho um balão de pato você quer um pato? você quer um pato, Paçoquinha? você quer? você quer? você quer? e pessoal eu quero ver que em breve eu vou fazer aqui um pet shop porque quando eu tava jogando com os inscritos muita gente tava usando as coisinhas aqui da minha casa, né que eu deixei e eu acho que um pet shop ficaria legal, gente ó, tem que deixar muito like pandástico nesse vídeo pra eu trazer um pet shop, hein e agora, pessoal pra gente encerrar aqui o vídeo eu vou chamar os inscritos todos aqui pra minha casa então eu vou chamar eles e eu já volto com vocês, hein pessoal, já estou aqui eita, não quero dinheiro não quero dizer, quero sim, né mas enfim já estou aqui com algumas inscritas que entraram aqui no jogo comigo olha, pessoal eu vou mandar um salve pra todas, né porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né então um beijo pra todas vocês e pessoal agora eu quero ver os pets de todo mundo aqui eita, tem alguém com um Paçoquinha ela roubou o Paçoquinha brincadeira, gente agora eu vou pedir pra elas pra todo mundo mostrar aqui o pet mostrem os pets de vocês vamos ver os pets aqui de todo mundo quero ver aqui, ó deixa eu ver olha, vinha, tem um dragão ah, deixa eu ver quem que é aqui a doutora Manuela tem não, é eu não sei, eu não estou conseguindo ver ela tem a Jojo tem uma girafa deixa eu ver mais aqui meu Deus é muita gente aqui, deixa eu ver deixa eu ver ela ah, deixa eu ver como é que é o nick dela ah, Julia é a Julia ela tem uma raposa eu acho que é uma raposa ou um panda vermelho eu não sei meu Deus, a Revinha caiu ali ah, deixa eu ver a Arielle tem um búfalo gente, é muito pet a Princesa Vivi tem um o que que é isso? é um cavalo? acho que é, hein ó, gente eu vou dar um tourzinho aqui para os pets ó, tem o Chico tem o Little Snow deixa eu ver quem mais Raposa Medrosa o Rain Henry, algo assim o Docinho gente, ela tem um ganso meu Deus eu quero um ganso tem o Lindinho tem quem mais? Docinho gente, tem muito muito, muito muito pet salve deixa eu mandar salve aqui eita, tem um bebê na minha cabeça oi Renata tudo bom? olha aqui tem o Pink Flamingo ai, que um flamingo gente eu quero um flamingo eu não sei porque minha meta agora é ter um flamingo pessoal e olha só vamos ver aqui o que mais que a gente pode meu Deus gente, é vinha ter um unicórnio ah, deixa eu mostrar para vocês eu ganhei um unicórnio do Luan olha a Jujuba ai, muito fofo, gente eu tenho eu tenho muito pet isso tudo era tentativa de unicórnio, gente para vocês terem ideia tudo isso era tentativa de unicórnio olha, deixa eu mostrar o meu pet aqui cadê todo mundo? ah, todo mundo lá em cima gente, muito legal aqui todos os pets de todo mundo achei super fofo eu quero um flamingo gente é muito bonito mas pessoal vou ficando com o vídeo hoje por aqui se vocês gostaram deixe o seu like pandástico se inscreva aqui no canal compartilhe para todos seus amigos olha, eu quero muito, muito, muito like pandástico para eu estar fazendo pet shop aqui no Adopt Me pessoal está anotado aí e um beijo aqui para todos os inscritos que jogaram comigo até isso e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri